É uma dessas cinco pessoas. Eu quero acreditar que não, Percival, porque esse homem, ele chorou aqui no programa, ele nos deu entrevista ao vivo. Não é possível que alguém que tem a menina comenteada e a menina gostava dele, pelas informações que nós temos, fosse capaz de fazer uma atrocidade dessa com uma menina de 13 anos, muito nova. A sua reação, Bart, é a reação de todos nós. Você torce, para que algo que é tão horrível não tenha acontecido, como algumas pessoas chegam a suspeitar. Você prefere torcer para que não seja a verdade. A gente torce para que não seja a verdade, mas investigação existe exatamente para isso. Tem um depoimento padrasto no dia que o corpo foi encontrado, Mariana, em cima? Acho que tem, né? Eu acho que tem. Cadê o padrasto, por favor, que eu vi passando aqui no TP? Eu quero acreditar que o padrasto não tenha nada a ver. Eu quero acreditar, não é possível. É muito estranho. É estranho, Bart, um homem achar o corpo da menina do nada no meio de um matagal? No meio de uma área de mata? É, é difícil. É impossível, Bart. É impossível, não é. Mas nem os cachorros encontraram. Ou encontrariam. Porque estava no lugar, muito difícil o acesso aí onde nós chegamos. Deixa eu ver o que o padrasto disse. Cadê? Deixa eu ver o que o padrasto disse. Pode deixar o meu microfone aberto, Edu, e pôr no ar, por favor. Olha, a rua principal, aquela estrada sem calçamento, passa exatamente ali em cima. Só que seria impossível a menina descer por essa parte do terreno. É um local muito íngreme e também teria alguma marca no capim. Por isso, a suspeita é que realmente ela tenha caminhado por esse trecho. Tenha saído da trilha, lá atrás, onde estão os parentes acompanhando de longe esse trabalho da polícia. E foi o padrasto da Sabrina que conseguiu chegar aqui logo cedo pela manhã, bem antes da chegada da polícia. Com aquele vacão ali, ele foi abrindo o caminho na mata e seguindo pistas. Na verdade, não havia um local certo. Era preciso checar todos. Como que foi que vocês chegaram até ali embaixo da árvore? Nós começamos a caçar por ali na grota, né? Fontei em barro. Aí subimos de volta de novo. Então subimos nesse trigo aqui. Não conseguimos chegar aí também. Como é que foi dar a notícia pra sua companheira, pra mãe? Da Sabrina. Aí, quando eu achei, primeiro chamei o... Olha, repara. Baixa um pouquinho o volume. Ele parece... Ele parece muito calmo, contando o que aconteceu. Muito embora perceber os movimentos com as mãos, como você está chamando a atenção, mostram um aparente nervosismo. Mas aí pode ser um nervosismo por estar dando entrevista e também por ter encontrado a poucos instantes o corpo da enteada dele. Ele está aparentemente tranquilo, seguro de si. Chega até a mostrar assim diferente diante da gravidade da situação. Ele não demonstra pela aparência. Você acha que ele está apático? Eu acho que ele está triste. É, ele me pareceu o mais apático do que eu mesmo, né? Mas como você já viu outras vezes aqui, às vezes até um esboço de sorriso é um sinal de nervosismo e não de indiferença. Pode ser isso. O que me intriga é ele conseguir chegar exatamente no local onde estava o corpo da saúde. Então, só pelo fato dele ter encontrado o corpo, você já colocaria ele na lista desses cinco suspeitos? Você, se fosse o delegado. Olha, eu só fosse a autoridade policial carregada de investigação, mas eu não me dei quem mais, Obati, você pode raciocinar comigo, quem mais poderia ter condições de localizar o corpo de Sabrina?